A coisa tá preta. Tá preta, não dá? Tá preta a coisa. Lá em casa, meu filho, vou contar a história pra vocês, viu, Rick? Você cantou esse negócio de funk aí? Eu fiz uma música pra banda. Sabe como é que é? Lá em casa só tem abóbora. Que? Que pobreza. Abóbora. Pobreza esses abóbora. Para comer. Que? Deixa eu contar o resto desse só, pera aí. Mas em casa só tem abóbora. É, meu filho. Abóbora. Para comer. Eu comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei um pé de porco. Farofa. E orei a de porco. Farofa. Farofa. Pus tudo isso no fogo. Farofa. E remete direito. Farofa. Mas eu sou forte como um touro. Farofa. E da cabeça inteligente. Farofa. Mas é que eu gosto de farofa. Farofa. Porque eu não estrago os dentes. Farofa. Farofa. E esquidei. Farofa. 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 E esquidei. Farofa. 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 abóbora abóbora para comer meu deus do céu um dia mais fica rica